Música Estamos de volta meu povo, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1 Agora olha só, tem uma novidade pra você, chegou a mais nova empresa de empréstimos em Manaus, a Goldcred, as melhores taxas do mercado, dinheiro da hora e sim burocracia Meu povo, você pega 500 reais e paga só 550 no cartão de crédito, é loucura mas é verdade, você pega 500 reais e paga somente 550 no cartão de crédito São empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes, não perca tempo, faça já o seu e venha direto a nossa unidade na rua Marcílio Dias Luiz, estou com periga, está chovendo, está muito sol, o ônibus está lotado direto, não dá pra fazer isso Então você vai ligar meu povo, é 98211 8709, você que mora no interior Luiz, pra mim está mais longe ainda, você vai fazer o seu empréstimo por WhatsApp 99350-5931 Se quiser mais informações, é só ligar para o nosso saque 0800-006-0043 Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas, sem burocracia e tem seu dinheiro, ó Na hora, onde? Na Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus E aí, anotou o recado, minha gente? Vamos pra informação O governo do Amazonas instalou desde ontem um gabinete de crise para controlar a onda de mortes dentro de presídios do Estado Mariana Rocha detalha esse assunto pra gente aqui Olha, esse gabinete de crise foi criado exatamente nessa situação emergencial por conta da morte desses 55 detentos nas unidades prisionais do Estado do Amazonas Ele envolve não apenas representantes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, mas também representantes do Poder Judiciário e do Poder Legislativo As reuniões acontecem no SIC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle da Capital O governador Wilson Lima deve participar aí dessa reunião pra definir estratégias que devem aí conter as ações dos criminosos nos presídios aqui do Estado do Amazonas As informações que nós temos são de que, nesse momento, as visitas estão suspensas em todos os presídios da capital pelos próximos 30 dias E o monitoramento, a segurança será reforçada também nos presídios, tanto por via aérea, quanto também nos arredores dos presídios e próximo às muralhas Eu volto com você no estúdio Obrigado aí, Mariana Rocha, olha só, meu povo, eu prometo pra você que ainda essa semana eu vou trazer notícias boas pra cada um de vocês De vocês, meu Deus do céu Onde tá aqui pra cada um de vocês que estão nos assistindo Tá ok? Eu prometo pra vocês E olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira Amanhã a gente volta, minha gente, com mais informação atualizando você sobre todos os fatos que estão acontecendo na capital e também no interior Fique com Deus, amanhã eu te espero, por favor, esteja aqui às 10h15 Tchau, tchau, gente